Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Bru PMA invadindo o canal do Street. Estou aqui pra convidar vocês pra final do campeonato Street Online com as equipes STKF vs MDL. Pra hoje à noite, às 8 horas fechado. Espero vocês lá pra assistir a luta. O Street Online mandou um repórter na sede do campeonato pra gravar uma mensagem dos finalistas. Beleza, pessoal? Aqui é o STKF João Vitor. Só lembrando que hoje tem final do campeonato do Street Online, hein? E só pra já deixar o pessoal esperto. Vou passar o carro nesse pessoal do MDL. Que venha Edir Romero, que venha Tio Elf, que venha Fortin, Fortin e Diaba Quato, hein? Se prepara, hein? Hoje, às 20 horas, ó, final, hein? Grand Final e final da luz, hein? Abraço. Torçam por mim, hein? E aí, galera, beleza? Aqui que eu falo é o Elder, o Twelve. Queria agradecer a todo mundo aí que tem torcido por mim no campeonato. O campeonato tem sido show aí, agradeceu o Street aí também. Foi muito bacana. Todas as minhas luzes foram bem legais também. Queria agradecer aí toda a galera aí que jogou comigo. Queria mandar um abraço pro pessoal do MDL, meu time. Pessoal do Versus Friends também. Obrigado aí, galera. E vamos aí lutar aí a final aí. Valeu. Fala, galera. Aqui quem fala é o Edir Romero, representando a equipe MDL. Esse aqui é o Edir e quem vos fala é o Romero. Pedindo a torcida de vocês aí pra final do campeonato domingo. E dizer uma coisa. Aquele que falou que vai passar o carro por cima, toma cuidado aí. Que o sinal tá amarelo. Fui. Conto com a torcida de vocês. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é a Grupo EMA fazendo... As equipes Z... STKF... Como? STKF versus MDL. STKF versus DML. DLM. STKF versus MDL. MDL. STKF vezes MDL... Que vezes? Versus. O que é STKF? E eu mandei um repórter em cada... Você não manda nada, o canal é meu. O Street mandou. O Street mandou um repórter em cada... Não. Um repórter... O Street mandou um repórter na sede do campeonato pra capturar uma mensagem. Na sede, não. É, porque eu vou falar que vai ser em Dubai o campeonato. Ah, tá. Só isso? Só. Beijos, Abru. Fui. Fui. E aí, gente. E aí, gente.